Do António Carlos, porque as coisas estão a funcionar bem, o ambiente de Pinto, tal como disse no início, o ambiente em si, a casa em si, aparentemente poderia não ser ideal para uma tarde, final de tarde, início de noite de fados, mas está a ser excelente, vocês estão a ser muito fantásticos, percebemos que aqui vieram para o fado, não estão só de passagem, não estão só a visitar o Centro Crucial Continental hoje, embora, acredito eu, o façam muitas vezes, mas vieram aqui propositadamente para ouvir estas vozes, para ouvir estes músicos e também para ficarmos com este som neste ambiente de Pinto, onde não é fácil também cuidar desse som e por isso eu peço um aplauso para ele, para o nosso técnico de som, para o Cândido. Eu já cantei, se eu venho, quero dizer que está excelente, ainda não cantei, então cantei que estava destruído, eu já cantei, não cantei, não, já, já, obrigado, bem haja, bem haja, eu lhe vou oferecer também, um agradecimento muito grande. Ora, depois do António Carlos, volto a convidá-la e com muito gosto também, com aplauso meu e e com muito gosto, minhas senhoras e meus senhores, Andréia Machado. Então vamos lá todos. Fado Zeca, Saudades do Futuro, que tenhamos Saudades do Futuro e que não sopra o ano, mas muito brevemente, haja mais, porque isto é maravilhoso. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Amém. Amém. Manda-te um beijo naquela noite, Andrinha, que amar se me entregou um beijo teu. Amém. 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 Amém.